Olá novos e seminovos, velhos e semi-velhos, eu sou o Eric Rizato e este é o canal O Som do Cassete. Hoje você vai conferir um bate-papo com a cantora Joyce Salinas, que fez muito sucesso no Brasil com o single People, People, People Talk. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações e não se esqueça de acionar a legenda para não perder nenhum detalhe dessa super entrevista. Bora lá! O Som do Cassete Thank you for having me, my dear. It's my pleasure. Where you born, Joyce Salinas? In the Philippines, yeah. Yeah, Manila not. Manila, yes. Yes. And what made you move to Italy, to Europe? I moved in Italy in 1986. And you used to sing when you used to live in the Philippines, not. Your musical career started in Italy. No, no. My music career started in the Philippines. I've been singing since I was small. And I started singing professionally at the age of actually 16. And I started singing with my guitar, just the guitar and the voice. I play the guitar, I play, my ukulele is there. I play the piano. And, but when I started singing, I started singing just with the guitar and my voice. And when was your first connection, first experience with the record studio? Okay, let's say that with the recording studio, I never really made records in the Philippines. They were just like TV programs. And, well, yeah. And I did some recordings, but not as Joy Salinas, just, you know, like for the TV programs and something like demos and so on and so forth. But, but not really to record, to sell records, you know. I made, I started recording actually in Italy and to sell records in the late 80s, actually. Your first hit record was Paris Night. Good, good. Yes, yes. That's right. Success. What was the experience to perform in Festival Bar? You perform Paris Night in Festival Bar or not? No, no. That was, no, no, not that, that song. We started, I went to Festival Bar when I did Rock and Romance. Rock and Romance. Because it was a hit in Italy, Rock and Romance. But Paris Nights, we did that before Rock and Romance. And it was actually the first experiment. It was a good experiment. Yeah, well, it came out well in Paris. It had a discreet success. And so we went on doing more records. And then the first success here in Italy was Rock and Romance. Rock and Romance was the second one. You used to work on the model business. It was a model before or not. You never modeled because it was so posh. The style, the hat. Yeah, I did something like that when I was working in Singapore. But it's not for me. Modeling is not for me. I prefer singing. So I tried modeling. They asked me once to do some of ramp modeling. But just a couple of days and that's it. But I said it's not for me. I prefer to sing because, you know, it's, I don't know, it's different. I mean, I know. You're so full of energy. You have to put it outside. And when you're on a runway, you just walk. Walk? Yeah. But it's also another kind of art. Yes. But still, I prefer singing than modeling. And you're so tall, right? Well, I'm a meter 70. I'm not so tall. I'm a meter 70. But for a Filipina, I'm tall because the Filipinas, anyway, my generation were a bit shorter. Yes. And do you? Because I also, I also have a mixed blood. My mother is, you like my mother's picture. My mother is Spanish, American, and a bit of Filipino. She's mixed blood also. And my father is also a mixed blood of Spanish and Filipino. So, on my father's side, the ladies are also tall. So, and do you still remember, you still speak in Tagalog? Bravo. Yes. I say bravo in Italian. Yeah. Our national language is Tagalog. Tagalog. Yes. It's a difficult language. Well, it's a mixture of Malay, Spanish. And there's some Spanish words also in our language. But normally, at home, I speak a mixed language. I speak English and Tagalog. Now, I speak three languages. Sometimes, I get so confused. I know. And the third one, after Rock and Romance, The Mystery of Love, another huge success too. Yes, that was really nice because I also had a collaboration with Fargetta. Yes. And it was really big. In fact, in my show, I start the show with his remix because it's really great. It's like with full of instruments. Like, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba with all those instruments. So, it's really nice to start a show. Normally, I use that for my show. And I start improvising and I start saying, hello, how are you guys? And so on and so forth. I start speaking because there's a lot of music in the beginning. Yes. Can you sing a little beat for us? I love this. Oh, my gosh. Just can't stop rock and romance. Explosion, body shock. Oh, what a blast. Got rhythm makes me bump. It makes me bump, bump, bump. Sensation, body shock. Oh, when we dance. Ooh. Ooh. You should sing, yeah. Yeah. I'm ecstasy now. Dance semester of life. That's da-da, da-da-da-ba-ba-ba-da-da, da-da-da-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yeah. The verse that catches the tension. Yes. And the first album came out. Joy Salinas. Yes. Yes. The first one. Where rock and romance was and the mystery of love and people talk and people talk, people talk, people talk. People talk. People, people, people talk. You remember that? Yes. Because that was famous in Brazil. So famous in Brazil. And it came in the second one, Bip Bip album. No, it's in the first one. The first one? No, no. No. It's the second one. That's right. That's right. The second one. When do you record was a different version, right? People, people talk a lot, say things that they don't mean. The first one was the album version was different. Yes. There was no, no rapper. Yes. No rap. The second version was with rapper, which with the rap was, became famous in Brazil. Yes. People talk and talk and talk and talk. Yeah. People talk and talk and talk. Yeah. People talk and talk and talk. And this music is so... Actual. Yes. Yeah. That's right. And the message is so strong, especially in the 90s when there's a lot of taboo. Yeah, that's right. I did the song precisely because, you know, a lot of people talk, but they don't mean what they say. They just keep on talking, you know. Yes. That's why it inspired me to do that song. As you know, I do my lyrics, my own lyrics, I do them. And the music normally with those songs, the music was done by Frank Minoya. And his cousin, Max Minoya. They did the music. And what was the inspiration to write this song? This, especially this song. The people talk? Talk about your life. People was talking about your life. No, the inspiration was, you know, I'm sick and tired of listening to people who just keep on talking, but they don't mean anything. I mean, like, they just talk. That's it. And they don't really make sense. Yes. So, but I say, well, people talk. They just talk. Let them talk. But I say, I don't care what others say. I won't let them lead my way. You know what I mean? Yes, I know. I just, I do what I do, what I want to do for myself. I don't really care about what they say. That's good. That's the message. There's no video record for this track. You didn't record video. No, no, I'm sorry. I didn't. I only did one video. Actually, I did two. I did one video for Rock and Romance. And then we did another video for... Where there's mannequins. Those mannequins. Oh, that was the 2013. That's a 2013 video. I love that, that song. You like it? It's so fresh and so mature. And it's a good, good track. Hey, thank you. And the video clip too. And the video. It was so hard to do that video. Because there's no interaction. You know, I just have to imagine that these mannequins understand what I'm saying. Interacting. They want to... Yes. But it's a good one. Good video and good song too. And after People Talk, Hands Off, Set Me Free, 1993. No, Beep Beep was before Hands Off and People Talk. Ah, was before. Ah, okay. Because in the Discord is wrong. Wrong? Really? Beep Beep was a huge success in Brazil. Especially in Italy. And was influenced by Donna Summer. Beep Beep. Yes. Yes. That girl. Yes, that's right. In fact, when I heard that thing that was... Well, I heard Beep Beep. But I thought about my heart beating. Yes. So I made a song about my heart beating. It's my heart... It says Beep Beep. My heart is beating for you or something like that. Calling Love. Yes. And the other that play a lot in Brazil was a huge success, especially in Italy too. Calling You Love. Oh, it's funky, oh, it's you. Calling You Love. Calling You Love. Making every day a rule. Calling You Love. Oh, it's funky, oh, it's cool. And there's a happy song too. Rapper, yeah, yeah, yeah. Do you remember? Calling You Love. Calling You Love. No, 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 no. I don't remember what he used to say. But do you remember the guy that made this rap? You know, the thing is, when I do my songs, I record my songs. Separately? And then, separately, yeah. So I don't see the rappers. I don't. But the first one with People Talk, I met him, yeah. But the one with Calling You Love, I don't even remember who did the rap. Foi o mesmo para o PeopleTalk? Acho que não. Você deve saber. Não, não é o mesmo. É Kevin Orlando Etienne. Oh, Kevin, eu conheço o Kevin, sim. Então eu o conheço, eu conheci o Kevin. E para o PeopleTalk, quem foi? Melvin Hudson, foi ele? Sim, sim. Melvin Hudson. Sim, eu acho que eu conheci, mas eu não vi eles quando eles gravaram o rap. Sim. Got to be good. Got to be good. Got to be good. It's got to be good. Yeah, that one was done with a collaboration of Fargetta and Pierre Rossini. E, na verdade, eu trabalhei com Rossini e Fargetta veio para o estúdio para dizer hello. Hi. Ok. See you. Have a good job. Ok. Have a good recording. He didn't really stay so long, but I think he assisted in the mixing of the songs. It's a good one. And Higher. Can you tell more about this track that plays a lot in Brazil? For me is my favorite. You like it. I don't like it. I love it. Oh, that's good. When you record this, why don't you enter in the CD? What happened? Because it came after the CD. We did it after the CD. The CD was already done. And wasn't it in the third CD? Higher? No. Not higher can enter in a compilation Brazil only. Ah, yeah. A compilation. A lot of artists. Yes. Yeah. We didn't have time to... Because I don't really enter into this... No. Actually, when they do the mixes and everything, I don't know if they put it in the CD. So I have no... How do you say that? I have no say. I don't... I don't decide. Why not release it officially? I don't decide. Yeah. But it's a good one. I play a lot on the dance floor. And I love your voice. You like it when it goes... Yeah. I wanna take you higher. Yeah. And this guy wasn't really... He didn't really do dance music, this guy. Anyway, this guy is just a simple guy. He does songs, but he's not really a dance music composer. But we tried to do it and luckily in Brazil it came out well, but it was just on the compilation, not on the CD or not on the album. It's the last one, but it's a good music someday. You can do a new version. It's your lyric. It's your lyric. Yeah. You can read on. We can read on more jazz, something like that. I love this song. You like the third CD? Yes. Because it's the third CD. The 2013 CD was like... We did more on... We did more pop, funky stuff. Analogic, something like that. Not so... Not dance. Not dance, you know. It's a good one. But we did a good dance version of Starlight. Which was... I don't know if you heard it. I heard it and it came after many years without releasing nothing. You say a long time without release CD, right? No, no. Yes, yes. Even now it's so hard to do records now. We just do some demos and see what's going to... Because they don't sell anymore like before. Yes. You know what? Like when I was doing... When I was doing... Beep Beep. Joy Salinas. Beep Beep. And the first one, it was so nice because like when... Because I also did some recordings in Naples, Napoli. And our distributors were from there. And when I would go to the recording company, the store was there. The... How do you say that? Yeah. Anyway, they would always tell me, Joy, we have all these boxes, all your records. It's too much. They were telling me. I was so happy when I would go there and record my songs because they would tell me, there's a lot of orders for your LP, for your album. I said, that's nice. Good. It's a good one. It was a huge success. Sell a lot. And people still consuming your music. And... That's nice. Let me say I do. The Beauty of Love was a good one too. That Beauty of Love. That Beauty of Love. That Beauty of Love. Yeah, that's a cover version. You don't remember? No, I don't remember. It's a cover version. It's a cover version. Yeah, it's an old song. I don't remember, but it's an old song. You try to Google it. Yes, I will search. I will search for it. Yes. I confess to be the Deputy of Love. They were something like Sisters or something that I don't remember, but it was a cover song. The only cover songs I did was that one and... You're gonna make me love somebody else. If you keep on treating me the way you do. Ooh, you're gonna... That one is a cover and Deputy of Love. Yes. And give me a break. High stakes, no mistakes. You gotta give me a break. You gotta give me a break. Oh, that was an original. Yes. High stakes, no mistakes. You gotta give me a break. And that was used for a movie in Italy. That one was... See, it came out with the film called Panarea. Yeah. And then the first one, Rockin' Romance, was Abronzatissimi. And then the other one was... I don't remember. I think people talk they used for a TV show. But the other one, Ani Novanta, you say, in the 90s, you say. And there was like the slow song. Do you remember the slow song? Do you like it? Yes. All alone at night. I don't remember the lyrics. I'm terrible. Because I hardly sing it, you know. Sure. We all need, we all need love indeed. And we keep on searching. When you find peace of mind, then your life's worth living. I did... I love that song because I did... I really did nice lyrics for that song. The voice of an angel. Thank you. So natural. Sing for you is so easy. I'm so happy that you guys still remember me. And you still play my songs. That's nice. At least, you know. We love you. We love you. And after 90s. You came in 1995. 1995 in Brazil. Was it 95? I think 95, 94. Something like that. You sang in Xuxa Park. I love it when you say, Vivo! Say, 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 say. Vivo! 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 Talk! All right! All right baby! Yeah! 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 Yes. We're Jewish. Yes. I knew. That was really nice. Yes. And do you... how... how long do you stay here in Brazil? Eu acho que eu estive por quase um mês, porque nós fizemos outros shows. Nós fomos para Ribeirão Preto, Campinas. Eu não lembro se fomos para Rio. Eu fiz Xuxa. Sim. E sim, fizemos uma pequena tour, na verdade. Tem outro show que você fez ou apenas Xuxa? Apenas Xuxa. Foi um grande sucesso. As pessoas ainda estão assistindo o que você fez. Foi muito bom. Eu tive um tempo muito bom. So full of energy. Hey, 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 hey. Sing it live. Eu sei. Sim, isso é certo. Eu ia te dizer. Foi muito bom porque era live. A música foi gravada, mas a voz era live. E você ouviu no começo? Eu estava dizendo que eu queria a música um pouco mais громa. Eu estava improvisando. Porque eu não podia ouvir a música. Sim. Sim. E quando as pessoas performam, used to perform in a TV show, eles used to lip-sync. Mas você... Eu não gosto. Show sua voz. Eu não gosto. Eu não gosto de lip-syncar. Eu não gosto. Porque eu tenho um tempo difícil. Porque normalmente, eu sou também o tipo de pessoa, quando eu sing, eu gosto de improvisar. Eu gosto de... Às vezes, uma ideia vem e eu quero fazer mais. Você sabe o que eu quero dizer? Você gosta e você sabe como fazer. Obrigada. Porque eu estou acostumado a isso. Desde que eu era pequeno, desde que eu comecei a cantar, eu sempre improviso. Eu sempre gosto de fazer o que eu sinto no momento. Porque isso é a melhor coisa que criou a música. Que criou a... Como você diz? A emoção. Quando você cantar, sabe? Sim. Você deve sentir as letras. Você deve sentir como a música vai. E colocar suas emoções. E o que você sente nesse dia. Nesse momento. Sim. E quando você veio ao Brasil, você gosta de comida? Você faz amigos? O que foi a experiência de estar aqui, neste país pesado? Eu estou acostumado a isso. Lembra quando eu sou da Filipinais? Ah! Filipinais é pesado, também? Sim. Bom, enfim. Eu tive um ótimo tempo no Brasil. E eu tive muito tempo para sair e ver o lugar. Eu gostaria de ter. porque eu estava fazendo um tour. Então, normalmente, eles apenas me pick me up e me bringe me para o shows. E aí eu come back to the hotel, sleep, rest. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. E me fui. E me fui. E me fui. Mas eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. com meus danças, com meus músicos. E nós tivemos um bom tempo. Eu não falava brasileiro, português. Eu não falava português bem, mas... Você lembra? Eu tentava. Eu tentava. Sim, algo. Saldade. Obrigado. Sim. Perfeito. Português. Perfeito. Perfeito. Para uma casada. Porque é uma casada dos meus dois estudantes. É uma versão acústica. Sim, sim. Com minha banda. Eu tenho uma banda. Eu vi uma live. No Facebook. Você fez com seus músicos. Sim. 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 Mas nós não fizemos. Toda a minha repertoira. A record que eu fiz com muito. Porque eles têm muito. Dois. A lot de. Dois. Dois. Em meus shows. Eu faço uma versão. Dois. 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 foi uma boa. É uma nova Joyce Salinas. Você está há muito tempo sem gravar. Quando você gravou, você gravou essa masterpiece. Obrigada. Infelizmente, não foi lançado no Brasil na versão física, mas eu ouvi no Spotify e YouTube. Eu não posso ouvir agora. O que você fez durante esse tempo? Ok, como eu disse antes, eu ensino. Eu dou leções de cantar, então eu sempre trabalho com meus alunos e eu ensino eles como cantar. E normalmente no fim do ano, do ano de escola, nós preparamos para um show com meus alunos. Então, nós todos temos um bom tempo. Nós vamos nos teatres e apresentamos os shows. Nós apresentamos as músicas que meus alunos aprendem durante o ano. E isso foi o que eu estava fazendo. Mas ainda mais, uma vez em um tempo, eu fazia algumas gravagens também no estúdio, como demos, sabe? Porque nós não podemos parar de fazer demos. E você nunca parou. Não, não, não. Se são bonitas músicas, nós tentamos, tentamos. Não é fácil vender elas mais mais. Não como antes. Sim, no show e você não pode fazer um concerto. Concerto é uma forma de ganhar dinheiro. E você gravou algo em português, certo? Ou não? Eu nunca, uma vez eu tentou. Oh meu Deus. Eu tentei. Eu amo esse Elisa. Eu amo a Elisa. Sim, eu não estava bom em português. Muito bom. Eu amo. Você conhece a música brasileira? Você conhece algo? Eu amo a música brasileira. Eu amo a Bossa Nova. Eu costumava fazer um lot of jobim songs. He's real style. But I do, um... I do the, um... Desafinado. The English versions, though. Love is like an ever-ending melody. Always have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. Jobim é ótimo, sim, eu amo Bossa Nova, eu amo... Não, por favor, recorde algo em português, recorde algo em Bossa Nova ou MPB, e eu amo sua versão de Qua Quara Qua Qua. Você recorde isso, não, ou apenas singe-o live? Não, eu fiz isso, mas foi como... Eu tinha um contrato, depois do meu contrato com os dos de Rock'n'Romance, eu signed up um contrato com essas pessoas, também de Italy, e nós começamos a fazer essa música, nós fizemos essa música, e então nós fizemos... Calling You... I am calling you... Você não tem essa música? Sim, eu procuro, eu procuro no YouTube, mas eu não encontrei... Você não encontrei? Então, eu fiz essa música, eu fiz Qua Quara Qua Qua, by Alice Rijin, e nós fizemos essas duas músicas, mas eu não me deixei muito, porque foi quando o negócio de gravar começou a subir, começou a... Mas você tem que colocar no YouTube ou algo assim, para ouvir você cantar em português, e é uma música difícil, é tão difícil de cantar, brasileiros têm problemas, é difícil de cantar... Você fez isso? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... Eu não tenho mais, é tão difícil de cantar, é tão difícil de cantar, mas a Elis Regina está em meu coração, eu amo isso! Ela é muito boa, ela é ótima, eu pedi um amigo... Eu pedi um amigo brasileiro para me ajudar, ele veio comigo no studio, porque minha pronúncia foi realmente terrível, então ele me ajudou... Ele me ajudou... Mas quem sabe, no futuro, você pode fazer um CD, um CD inteiro com esse português, português? Então, isso seria legal! E você ainda visita as Filipinas? Não, não... Afinal, eu fiz, porque minha mãe morreu, meu pai morreu, então eu tive que voltar para as Filipinas, e nós também tivemos uma reunião de família, mas... Lentamente, eu não fui para as Filipinas, mas quando minha mãe estava morta em 2012, eu tive que ir, e eu tive que voltar para o ano depois, porque ela morreu... E antes disso, meu pai morreu também, então eu tive que voltar para as Filipinas... Mas normalmente, eu não visito muito tempo, eu não visito frequentemente, apenas quando eu tenho que ir para fazer minhas coisas com minha família, mas você sabe o que? Mas a coisa é que nós estamos em todo o mundo, eu tenho uma irmã em Macau, você sabe onde Macau é? Ok? É perto da China, ok? E eu tenho outra irmã em Washington State, então eu estou aqui... All over the world! E meu irmão está nos Filipinas, então há quatro de nós! E eles podem cantar também? Minha irmã em Macau, sim, ela cantar também, mas agora ela é professora, ela também é professora para a escola de educação em Macau. E você tem uma irmã que ele pode cantar também? Sim, meu irmão também cantar, ele cantar jazz e ele toca as trombas, ele está em Paris! Sim, ele está em Paris! Ele está em Paris! É bom, ele está assistindo a sua carreira! Sim, ele gosta de cantar, ele toca jazz e ele toca as trombas! O futuro de Joy Salim, o que podemos esperar para você? O futuro? O que posso dizer? Você nunca pode ver o futuro. Novos músicos, novos concertos. Você sabe o que? Neste momento de crise, você não pode pensar o que vai acontecer no próximo. Você sabe o que eu quero dizer? Sim, eu sei. Então, viver um dia em um tempo e ser feliz. Sim. Simples. Porque se você pensar no futuro, você vai ficar frustrado. Simples. Porque as coisas não estão olhando tão bem recentemente. Você sabe que aqui em Itália, todos os restaurantes estão fechados. Todos os teatres estão fechados. Tudo está fechado. E você não sabe quando começar a fazer. Nós começamos a fazer. E nós não sabemos quando começar a fazer concertos novamente. Eu sei. Mas... 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 Nós nunca paramos de fazer demos. Nós tentamos fazer demos cada vez em quando. E, claro, a música ainda está lá. É lá. É lá. É lá. Nunca morre. Porque é o que nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós mudamos. Isso mudamos. É isso que... Eu estou muito feliz que eu também... Eu também... Eu também estou muito feliz que eu também ensino. Porque pelo menos eu estou com meus alunos. Meu alunos do meu alunos é 7 anos. Ela vai se tornar 7 anos. Ela é apenas 6 anos. E ela é tão bonita. Eu tenho um bom tempo com elas. Eu tenho estudos jovens. Eu tenho estudos mais velhos. Eu também tenho estudos que são... Um pouco mais de 40 anos. Mas eu digo eles... Não é tão tarde para cantar. Você deve cantar. Só cantar seu coração. E é isso. Sim. Porque a música é a comida para a vida. Isso é certo? Isso é certo. E a música é sua paixão. Eu posso ver isso em seu sorriso. E você ainda está tão jovem. Sua pele é tão bonita. Obrigada. Você é tão gentil, Derek. Você é tão gentil. Eu amo ter essa oportunidade de falar com você. Porque nós te amamos. O Brasil ainda te ama. E você pode deixar uma mensagem para os fãs brasileiros? Oh, meus fãs brasileiros. Eu espero ver vocês mais tarde, fãs brasileiros. Eu te amo. Eu tive um bom tempo no Brasil. Eu te digo. Porque, como eu disse, meu experiência foi muito bom. O público foi muito warm. Nós tivemos um bom tempo quando eu fiz os shows. Então, brasileiros, espera para mim. Eu estará lá. Espero mais tarde. Ok. Não me esqueça. Nunca. E onde posso encontrar Joyce Salinas? Em redes sociais. Onde posso encontrar eu? Ok. Eu estou no Facebook. Eu estou no Instagram. Eu estou no Twitter. Não, eu nunca me liguei no Twitter. Só no Instagram, Facebook. No YouTube. Você tem todas as minhas músicas no YouTube. Sim. Nós vamos procurar. E você pode cantar para nós? Não importa o que os outros disseram. Eu não deixo eles dirigir meu caminho. People, 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 people talk. People talk. I won't let them rule my world. I won't let them change my life. Don't wanna be a slave of people's talk. Yeah. Ciao, Brazil. I love this performance. And the last one. Do you remember higher? Oh, my gosh. You know. I don't remember so much anymore. Making everyday a rule. Calling you love. Oh, it's funky. Oh, it's cool. Calling you love. Thank you, my dear, for this opportunity. It's so important for me. I'm so happy. And thank you. God bless you, my dear. Thank you to you. And God bless you too. And you take care. Se curtiu a entrevista, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Quer assistir outras entrevistas feitas pelo canal? É só você clicar aqui e já te convido para ser membro estribado do Som do Cassete e apoiar essa jornada nostálgica. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do Som do Cassete. E aí